E aí pessoal, beleza? Aqui voltamos com mais um vídeo pra vocês sobre o Pokitiba, dessa vez com uma novidade Pok-Nai, Pok-X-Nai Pokitiba por enquanto é o Bia Hamash Bem bacana Bom, vou mostrar o CP aqui Ele é bem parecido com o antigo Uma base antiga que foi usada no Pok-Zot, né? Mas, estamos aqui então Aqui é a área de Casts Aqui ó, Box 1 até a 4 Temos Casts Dogs Lendários Aves Lendários As 400 Box Stone E a Casts Shine Box E também tem os Valleys Que seria bom dinheiro E é bom de upar aqui Beleza, voltando aqui no CP No segundo andar aqui nós temos o Shop Stone Onde você pode comprar Mag Stone, Hydra Stone, Shine Stone e Bosh Stone 2 Shop Donato Aqui tem várias outras Pode comprar Zygarde, Arceus, Faringira Upa, Majestic Lugia, Black Box ou Arquireatron Aqui tem o Comprador de Pokémon Aqui tem o Comprador de Pokémon Comprador de Histórios Normais Beleza, Beleza Bom Aqui temos BD-1000 2 Não vou entrar ali, senão eu morro rapidinho Área de Ventos é aqui Opa Safar de Zone E a Área de Pesca Beleza Então já nesse primeiro vídeo Eu vou estar trazendo uma Cast pra vocês Que eu não fiz ainda Mas vamos fazer a Box 4 aqui Ela é bem suave Lembrando, leva o 500 Aqui eu vou passar correndo Que eu não vou perder tempo Pra matar eles A não ser que algum me tranque Me peça minha passagem Beleza Aí na descrição do vídeo Vai estar tudo certinho As redes do Hamashi A rede do 1 ao 20 Se eu não me engano É do 1 ao 20 E aqui é bom pra você Upar também Cara Aqui é muito top Também aí Voltando Na descrição Deste vídeo Vai estar O pico da longe Do Hamashi Beleza Por enquanto É Hamashi Mas Os aliens Estão pretendendo Deixar 24 horas online Mas vai de Vai de todos os players Ele tá donatando Também Pra poder dar uma ajuda Pro servo E deixar 24 horas online O Pup é bem bacana Aqui Esses Pokémon Estão me enchendo o saco E vamos Vamos dar continuidade Beleza Galera Em breve Vou estar trazendo Novidades Também Pro canal Não só Não vou só Estar trazendo Pouquetibia Tá Estar trazendo Gameplays De outros Jogos Vai ter Vai ter Pokémon TCG No canal Vai ter Também Hearthstone Um jogo Bem bacana Bem massa Mas ainda Vão me programar Para esses dois Não tem nada De previsão Deles Ainda Beleza Por enquanto Só porque Tive a memo Galera É o que tem Pra hoje Tá Então aqui Estamos Terminando Já Esta Cast Galera Se você Gostou Do vídeo Deixe Seu Like Se inscreva No canal Venha Jogar Conosco Logo Logo Vai ter Evento Com uma Certa Cantinha De players Online Beleza Aqui Você Terminou A box Mais 4 Beleza Então Galera Acho Que Se inscreva Deixe Seu Like Comente Se você Gostou Se você Odio Esse Vídeo Pode Falar Pode Ser Sincero Pela Eu Não Gostei Do Vídeo Podia Ter Sido Melhor Né Mas Deixe Suas Opiniões Em Questão Se Vocês Querem Pokémon TCG E Hearthstone Pro Canal Beleza Vou Estar Esperando Seus Comentários Que Vocês Venham Jogar Beleza E se você For Jogar Esse Poketibia Me Chame No Chat Me Manda P Comecei Jogar Através Do Seu Vídeo Tá Bacana Legal Então Acho Acho É Isso Vou Ficando Por Aqui Valeu